A paz tem um povo lindo do céu, aleluia! Pra quem não me conhece, sou a Levita Raquel Cândido. Pra quem ainda não é inscrito no canal, subscreve, compartilhe, dê um like, apertem no sininho para não perder os próximos vídeos. Aleluia! Então neste momento nós nos encontramos em Luanda, no bairro povoado na Coreia, onde devíamos saber do povo, da situação, o que eles estão a passar, como é que eles vivem, a vivência deles, do dia a dia. Bora lá comigo! Não, mamãe, como é que está a saúde da mamãe? A minha saúde não está boa, estou doente, minha família. Quando me sento, não consigo comer, quando começo a comer, começo a arrotar, começo a arrotar, comida começa a sair fora, não como nem nada. Ainda há pouco eu estava tomando, o gato, o sangue aí, já estava tudo arrotado, o sangue, já queria sair fora, não consegui mais tomar a tarde que sangue. Até mesmo assim, fujo, já não come, é pior mais. Quando eu como fujo, começo a sair fora, não como fujo até hoje. Eu estou três semanas doente aqui dentro, faço consulta, fui na Pró-Maré, fiz consulta, mandei na Ana Paula, fui na Ana Paula, fiz consulta, disse, não podes comer fujo. Mesmo fujo, tens que beber água, depois de beber água, começo a fujo, mesmo assim, não consegui. Fui mais aqui na coluna também, também disse a mesma coisa, fui nas madres, também disse a mesma coisa, não comes mais fujo, deixa já de comer fujo, e deixei mesmo de comer o fujo, estou mesmo assim. Fui só precisar de beber água, até bocado arroz, bati com o papa, não tem como, estou mesmo assim. Por isso é um bicho que quer sair fora, tipo um bicho que quer sair fora, mas sai ou não sai, vai mesmo lançar, não sai. Todo mundo vai querer lançar, não sai, aquela comida que você comer que tem que só sair fora. Debo água fica sentada livre, mas nada, assim eu não estou a falar, aqui esse lado está a doer. Eu vou sair daqui desse lado mesmo, até aqui mesmo, assim está apertado mesmo. Eu estou mesmo mal, eu estou mesmo mal, minha neta, tudo aqui está a doer, minha mamãe e minha neta. Minha mãe não está boa, sua avó, ela está mesmo boa, ela está mesmo doer. A aplicação, o medicamento já acabou, já não tem mais dinheiro para ir comprar, a minha mãe está na bola, me dá ali, por favor, mas o meu marido também me dá ali, por favor. Mas tem medicamento que não acabou de comprar, não tem dinheiro, estou a trabalhar. Eu estou a trabalhar, no tempo ainda zungava, no tempo para andar, eu ainda conseguia, agora já não conseguia zungar, era apenas, também dá mal. Eu estou me amando há três meses, mas sempre faço consulta, nunca pude fazer consulta, sempre faço consulta, agora o medicamento acaba, conforte mais outra vez e fazer outra vez. Essa semana que não fui, mas só para ir lá para ver se me dá medicamento e tá faltado que eu não consegui. Só que medicamento é medicamento que eu consegui acabar de comprar, não me deram. Será que não tem? Na farmácia eu vou lá dizer, é caro, não tenho dinheiro. Tem que zungar para comprar. Fora dessa situação de saúde, como é que vocês fazem para se alimentar uma vez tão incomodado o casal? Como é que vocês fazem? Mas é, a semana passada foi as madres. O senhor me deram lá metade de fuga de milho, mais um bocado de feijão, mais um bocado de fuga, mais um bocado de fuga, mais um pequeno de arroz só. Quanto tempo está a viver aqui, mamãe? Há muito tempo, muitos anos até não sei o mais que assim. Há 14 anos. E como é que fizeram para vir para aqui? Sim. Nós chegamos aqui, nós chegamos aqui, nós chegamos assim, trabalhar, zungar, não dá um bocado de peixe, vai zungar, acabam de gerar, pagam lá. vai e compra comida e come. Também as madres também nos davam comida. as igrejas também, as igrejas também nos davam comida, graças ao senhor sempre nos davam comida. também nos davam, estamos sempre assim devagar e trabalhar. Trabalha aqui, te dão lá, vai lá e compra comida. Trabalha aqui, te dão lá, vai lá e compra comida. Estamos sempre a viver, graças ao senhor, gente. É isso, vamos fazer como? Água e comprar. Não tem dinheiro, vem cá, vai fazer como? Hoje na casa da vizinha me dá água, vai te dar uma foto de repontar, eu não. Um gulho da sensação, se eu olho, é o meu tempo de lembra. É isso, minha neta, tem um filho até não vem me ver. Vê me ver, tenho netas, me vejam me ver. Então, vou fazer o corpo. Então, de acordo que nós ouvimos conosco, os amados irmãos estão aqui conosco, situação precária, vocês ouviram, não é fácil que eles vivem. é uma situação difícil, amados, difícil. O que é fazer necessidade nos baldes, deitar lá na lixeira, não é fácil, esse tipo de vida não é fácil, não é fácil. Então, estamos aqui, eles resolveram nos mostrar a realidade onde eles vivem mesmo, o quarto onde eles vivem. Por favor, vamos lá conhecer. Estamos a entrar o quarto deles, bora lá, vamos lá ver como é que é a realidade. Com licença nessa casa, entramos. Então, estamos aqui dentro, nesse momento, estamos a entrar na residência do casal. Por favor, vamos lá constatar comigo. Então, como vocês veem pessoal, essa é a casa onde o casal vive, esse quarto aqui. Como você vê a estrutura da casa, é uma casa de chapa. vocês podem ver aqui a porta deles, que é a casa deles. Aqui é essa loisa. Vocês cozinham mesmo aqui? Cozinham aqui? Vocês? Cozinham aqui nesse fogão? Pode estar lá, pode fazer isso só. Só. Então, esse é o fogão deles, onde eles cozinham aqui. Aqui, aqui a comida deles, do almoço do casal que eles vão comer. Vem aqui. Uma comida, conforme ela diz, cozinhar uma comida sem óleo, meu Deus. Jesus. Ai, Jesus. Uma situação difícil. Os dias de hoje, arroz sem óleo. Sou Deus na causa, né? É. Isso aqui é a loisa deles. Aqui é o vosso recipiente d'água. Onde guardam a vossa água aqui. Aqui é a loisa deles. Aqui está o estalheiro deles. Aqui. Olha aqui, pessoal. É. D'água aqui. Então, você vem aqui. Você pode constatar mesmo como é que é a situação dessa família. Você pode constatar aqui. Então, pessoal. Amados irmãos. Entramos dentro lá, no quarto do casal. Não foi fácil. A situação mesmo lá, muito precária. A situação difícil. Difícil de estar aceitados. É assim. Uma situação difícil. Não é fácil. Como é que eles têm passado. Você vira onde eles cozinham fogão de carvão. Não é fácil. A situação deles. Muito difícil. Uma situação de saúde. Que eles se encontram. ainda vivem nessa situação difícil. Não é fácil. Então, meus amados irmãos. É. Nessa situação, vocês estão frequentando a igreja? Sim, estou. Vão para a igreja? Sim. Eu estava andando. Então, não vou vir aqui. Eu estava aí. Eu estava. Não viste. Eu vi o irmão aí. O nome da igreja? O nome da igreja? Esqueci. Não é lá em cima. Ah, esqueci. Ok. Tá bom. O papá também vai para a igreja? Sim, eu posso. Vai para a igreja. O nome da igreja é que vocês falam? A igreja Pentecostal. Sim. A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus pela necessitação. Nada mais do que abraçar a palavra do Senhor, né? Acho que isso é que nos conforta. Diante da situação, é meio a dificuldade que nós vivemos com a palavra do Senhor e a gente sofre melhor, né? Porque sofrer sem Jesus é mais difícil. Sofrer sem a palavra do Senhor é mais difícil. De certeza que vocês não aguentariam. Não aguentariam viver sem a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor que tem vos fortalecido, é que vos conforta todos os dias. É que vos dê essa força e ficarem de pé. Então, continue mesmo a abraçar a palavra do Senhor, esse Jesus. Deus, eu tenho fé que o nosso Deus vai mudar as coisas em nome de Jesus. Aleluia. De acordo com o que nós falamos com nossos amados irmãos, vimos que são um casal cristão. Graças a Deus, eles abraçaram a palavra do Senhor. Porque nós, na vez passada, evangelizamos aqui esse povoado, esse povo. Eles também aceitaram Jesus, graças a Deus. Porque um sofrimento sem Jesus é um sofrimento terrível, difícil, ninguém aguenta. Mas nessa situação que eles estão a passar, eles preferiram abraçar a palavra do Senhor. Que é muito importante. Viver com Jesus é melhor. Porque eu costumo falar, o homem sem Deus é zero à esquerda. Mas o homem com Deus, o homem com Jesus, a palavra do Senhor é melhor. Porque tem tudo. Tem riqueza, né? Tem riqueza, tem esperança, tem fortalecimento, tem fé, tem paz. É isso que eles vivem. Em nome de Jesus. Um casal abençoado, cristão. Então estamos aqui para acompanhar esse casal. E aquilo que Deus nos colocar no coração. Nós estaremos aqui mais que para poder fazer alguma coisa por esse casal. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até o final do vídeo. Que continue mesmo. Aleluia. Se inscrever. Para quem ainda não é inscrito, continue e se inscrevam. Para não perder os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchauzinho. Fazem despedem aí o povo. Despedem aí. Dizem.